Olá, espero que você esteja gostando do nosso curso de Excel. Nós vamos para a nossa nona aula. Para quem caiu aqui no vídeo agora e não assistiu as primeiras aulas, vai estar na descrição do vídeo. Interessante você assistir todas as aulas para você aprender certinho tudo sobre o Excel. Hoje eu vou dar início às aulas de funções. Até agora nós vimos aí operações básicas de cálculos, agora nós vamos trabalhar com funções. Eu vou deixar esse arquivo aqui na descrição para você baixar, mas é interessante também você tentar fazê-lo. Aqui eu vou definir como operações, aqui como valor 1 e vou vir aqui nesse quadradinho que tem aqui no canto. E vou trazer até dar valor 3 e aqui eu vou colocar resultado. Bom, eu vou colocar os valores aqui primeiro. Vou colocar aqui 5, 7, 12. Aqui neste eu vou colocar 3, 9, 25. E no próximo vou colocar 41, 27, 3. E por último aqui eu vou colocar 9, 100. Não, 100 não, não sei não, né? Vou colocar 11 e 15. Aqui eu vou colocar o nome Soma. O próximo eu vou colocar mínimo. Depois máximo. E por último eu vou colocar a média. Bom, a fórmula da soma aí para quem tem acompanhado as aulas, a gente usou ela aí na última aula, né? Lá em operações básicas nós aprendemos que é só colocar o igual, clica no valor, coloco mais, clica no outro valor, coloco mais, clica no outro valor, coloco mais. Opa, não, aqui não, aqui não tem mais. Aí, ó. Então, ele soma aqui, né? Os resultados. Porém, tá fácil, né? Porque são apenas 3 valores para somar. Mas imagina que você tivesse que somar aí mil valores. Se você tem uma tabela lá com 3 mil valores que você tem que somar todos. Imagina colocar esse, mais esse, mais esse, mais esse, até dá tudo, né? Então, muito complicado, né? Para isso que foi criada a função Soma. Você vai colocar o sinal de igual. Vai definir a palavra Soma. Vai abrir parênteses, né? Para quem não sabe, fica ali no número 9, né? Só segurar no Shift e clicar no 9. Você vai clicar no primeiro valor e você vai colocar Shift dois pontos. Ele vai incluir aqui o valor repetido, mas é só você clicar no último valor que ele corrige. Vou fechar o parênteses aqui. Então, notem que iniciei com o sinal de igual, como sempre, né? Defini como Soma, para ele somar. E aqui eu coloco, né? A primeira célula e a última célula. Se são 10 mil valores, você vai colocar onde está o primeiro valor e onde está o último valor. Você vai ter que arrastar lá, olhar onde está o último para poder colocar aqui. Certo? Enter. Então, já fez aqui o cálculo, né? Lembrando que se eu vim aqui e alterar, né? Vou colocar 9. Ele já recalcula aqui o final, né? Bom, qual é a função aqui do mínimo? Imagina que você tem que ir em uma tabela e descobrir qual é o menor valor. Qual é o menor salário, por exemplo? Qual é o menor? Então, igual mínimo abre parênteses clica no primeiro valor. Shift e dois pontos. O dois pontos nós chamamos de intervalo, tá? Então, é o intervalo entre o primeiro e o último valor, né? Fecha parênteses. Olha lá, ele está falando aqui que é o 3, ó. Se eu vim aqui e colocar 1, aí ele vai falar que é 1. Entenderam? Então, é... Muita gente pergunta assim, tá? E se eu colocar lá menos 10? Olha lá, então, ele viu aqui que o menor é o menos 10. Bacana, né? Mesma coisa funciona aqui para o máximo. Máximo. Abre parênteses. É... Uma coisa interessante aqui, pessoal, que você tem que saber é o seguinte, ó. Dependendo da versão do Excel, tem alguns Excel aí que estão com uma língua diferente, às vezes português, é... Alguma outra língua aí. A hora que você vai colocar o máximo, o mínimo, ele... É... Não aparece, ó. No meu caso aqui, ó. Aliás, ele aparece, mas aparece um pouquinho diferente, tá? Então, é bom você olhar como que está aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele já insere ali para mim, ó. Aí, clico no primeiro valor, Shift, dois pontos, clico no último valor. Nem é necessário você fechar o parênteses. Se eu der um Enter aqui, ó. Ele fecha o parênteses ali para a gente, né? Automaticamente. Ah, descobriu que o maior valor, né? É o 41. Se fosse salários, o maior salário, né? Ou o maior preço, né? Ele iria te mostrar. O média, mesma coisa. Igual, média, abre parênteses, clica no primeiro valor, Shift, dois pontos, clico no último valor, e, né? Como eu falei, nem precisa fechar o parênteses, né? Aí, ele vai dar aqui para a gente a média. A média, ele deu aqui vários números após a vírgula, né? O correto é usar dois valores após a vírgula. Então, eu vou vir aqui, ó. Diminuir casas decimais, ó. Ó. Deixar duas aqui. Para quem não sabe como funciona a fórmula da média, ela pega os valores, né? Por exemplo, eu tenho aqui três valores, né? Eu tenho o 9, o 11, e o 15. Então, o que ela faz? Ela vai pegar aqui e vai somar esse, mais esse, mais esse, e, né? Depois, ela vai dividir por 3. Por que vai dividir por 3? Porque ela somou três valores, né? Se você tiver somado 4, ia dividir por 4. Se tiver somado 1.000, ia dividir por 1.000. Certo? É assim que funciona a fórmula da média. Aqui é interessante, né? Se eu quero que ele some primeiro, né? Nós aprendemos lá na matemática que o interessante é colocar parênteses para ele saber o que ele tem que fazer primeiro. Vamos ver se aqui vai dar também 11.67. Olha lá. Também deu, ó. Aí eu diminuo aqui as casas decimais. Notem que ela é redonda aqui, né? Enquanto isso, aí não tem problema. Você pode deixar assim. Está correto. Olha lá. Então, eu fiz aqui uma fórmula um pouquinho grande, né? Que dá o mesmo resultado dessa. Tá? Mas o correto é você usar essa aqui. porque aqui no caso eu só somei 3, mas se você tivesse que tirar uma média entre mil valores, né? Aí imagina como que ia ficar aqui, né? Dá para usar o soma e depois do soma dividir também? Dá. Tá? Mas o interessante é ir direto aí na média mesmo para ficar mais correto. Aqui eu vou puxar bonitinho, né? Vou mesclar. Vou chamar de funções básicas. Já vou até colocar funções básicas que já, né? Muita gente vai falar Ah, mas está faltando um monte de função ainda que a gente vai ver nas próximas aulas. Essas aqui são as básicas. Essas aqui é obrigado você, né? Você é obrigado a saber, tá? Tem que saber as funções básicas para você executar aí as suas tarefas rotineiras do Excel. Belezinha, ó? Vou pegar aqui, ó Ctrl-C Vou renomear ou se der dois cliques aqui também só dá um Ctrl-V e vou escolher aqui uma cor para guia. Belezinha. Já tenho aqui minhas funções básicas prontas. Beleza, pessoal? Por enquanto a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. É interessantíssimo aí você tentar fazer. Eu vou deixar o arquivo aí também na descrição para você poder baixar. Não se esqueça de dar like no vídeo se inscrever no canal clicar no sininho aí para ativar as notificações cada vez que a gente postar algo novo aí você vai ser avisado. Tá? É... Vou terminar de colorir aqui, ó para ficar mais bonitinho. E como eu falei, né? Eu vou deixar o arquivo aí na descrição, né? Para quem quiser baixá-lo. Ok? Então a gente vai ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma